É só putaria braba pras piranha emocionada Que não pode ver nós fortes, que já vem jogando a cara Nós passa trajadinho, perfuminho exalando Vários finis no pescoço, e a safada fica olhando Olhazinho de PCX na frente do baile Só pegando a visão de qual vai ser de mais tarde Paradão na esquina, conversando com os amigos Ao invés de mexer com ela, elas que mexem comigo Vou fazer o que? Se não faz sucesso, o sonho de todas elas É da Panos do complexo Vou fazer o que? Se não faz sucesso, o sonho de todas elas É da Panos do complexo Vou fazer o que? Se não faz sucesso, o sonho de todas elas É da Panos do complexo O sonho de todas elas é da Panos do complexo Aí que delícia Só putaria pras breganas da favela não tem jeito Eu demoro né, mas quando eu lanço é aquele pick É só putaria braba pras piranha emocionada Que não pode vir nós forte, que já vem jogando a cara Nós passa trajadinho, perfuminho e salando Vários finis no pescoço e essa fada fica olhando Olhazinho de princesa X Na frente do baile só pegando a visão De qual vai ser de mais tarde Paradão na esquina conversando com os amigos Ao invés de mexer com ela, elas que mexem comigo Vou fazer o que? Se não faz sucesso O sonho de todas elas é da panor do complexo Vou fazer o que? Se não faz sucesso O sonho de todas elas é da panor do complexo Vou fazer o que? Se não faz sucesso O sonho de todas elas é da panor do complexo Vou fazer o que? Se não faz sucesso O sonho de todas elas é da panor do complexo Vou fazer o que? Se não faz sucesso O sonho de todas elas é da panor do complexo Vou fazer o que? Se não faz sucesso O sonho de todas elas é da panor do complexo Vou fazer o que? Se não faz sucesso O sonho de todas elas é da panor do complexo Vou fazer o que? Se não faz sucesso O sonho de todas elas é da panor do complexo